O Ministério da Integração Nacional criou um grupo de trabalho para melhorar as condições de abastecimento de água de populações rurais que vivem no semiárido brasileiro. Além de representantes do Ministério, o grupo pode contar com a participação de outros órgãos federais, estaduais e municipais e também de entidades públicas e organizações da sociedade civil. O grupo de trabalho vai durar 90 dias e depois desse período deve apresentar um relatório final com o plano de implementação das medidas. De Brasília, Ana Gabriela Salles.